Já o Internacional joga mais uma partida em casa, o jogo é amanhã contra o Goiás. Porém, o aproveitamento no Beira Rio está abaixo do esperado. Dos sete jogos em casa, neste retorno, o Colorado venceu apenas duas vezes. A instabilidade colorada foi assunto tratado em coletiva por Marcelo Lomba. O goleiro salvou a equipe de uma derrota no último domingo, após defender um pênalti no final da partida. Para ele, houve uma queda no desempenho da equipe no Beira Rio. Tem sido mais uma oscilação de rendimento e um aproveitamento que era muito grande, né? Era quase que imbatível aqui dentro. Hoje já teve essa queda, né? As palavras de Lomba refletem inúmeros. No retorno do Brasileirão, o Colorado venceu apenas duas partidas de sete disputadas em casa. É difícil você manter um aproveitamento de, sei lá, ano passado acho que foi 95%, 90%. E agora deu uma caída. A gente quer retomar. E para retomar a confiança, é dever vencer o Goiás amanhã. A equipe goiana é adversária direta por uma vaga na Libertadores, já que está a cinco pontos atrás do Colorado. Ele ganha um ar decisivo, porque é um confronto ali direto por essas vagas da pré-Libertadores. É uma grande oportunidade que a gente tem, então, para mim, agora é preparação como se fosse para uma final. O confronto contra o Goiás acontece amanhã no estádio Beira Rio, às sete e meia da noite. Mais duas informações sobre o Internacional. Nesta manhã, o goleiro Marcelo Lomba foi julgado no Superior Tribunal de Justiça Desportiva pela expulsão no Grenal 422. O goleiro recebeu apenas uma advertência e não receberá suspensão. A outra informação é sobre o atacante William Potker, que não atua mais este ano. O jogador sofreu uma lesão muscular na coxa esquerda e está fora da equipe nesta temporada. Potker deve voltar a jogar só em 2020.